Olá, está no ar mais um Minuto Clique RDC. E um homem de 37 anos morreu após uma forte explosão no Parque Pouso do Tropeiro, em Curitibanos, na Serra de Santa Catarina. No local, acontecia a feira Expocentro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na tarde do último domingo. Conforme o novo boletim sobre a dengue, Chapecó registrou mais duas mortes pela doença. Os novos dados mostram que o município e toda a região oeste enfrentam uma epidemia de dengue. E na manhã desta segunda-feira, durante o programa Sala de Debates da Rádio Condá FM, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, falou que a Prefeitura de Chapecó está disposta a assumir a administração do Hospital da Criança Augusta Miller Bonner. Atualmente, a Associação Lenuir Vargas Ferreira, que administra a unidade, passa por dificuldades financeiras. E esse foi o Minuto Clique RDC.